Como já tá sendo por a gente, tá certo? Essa festa foi feita especialmente pra vocês Então se divirtam, dançem, desfrutem Vocês merecem Amém! A prata tua casa te deu um beijo e partiu Fui eu que mandei o beijo, que é pra matar o meu desejo Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade doce E se quiser relembrar, escreva a carta pra mim Bote logo no correio, com frases dizendo assim Faz tempo que eu não te vejo, que é pra matar o meu desejo Te mando um monte de beijo, ai que saudade de sempre E se quiser recordar aquele nosso namoro, quando eu ia viajar, você caiu Eu chorando pela estrada, mas o que eu posso fazer? Trabalhar em minha cintura, eu gosto mesmo é você Eu chorando pela estrada, mas o que eu posso fazer? Trabalhar em minha cintura, eu gosto mesmo é você Tô com saudade de tudo, eu desejo Tô com saudade de tudo, eu desejo O seu olhar carinho, seu abraço gostoso Te vacia nos teus céus É tão difícil viver sem você O teu amor é gostoso demais Eu cheiro-me a prazer Estou com você, estou nos braços da paz Pensamento por viagem E vai buscar meu bem querer Não dá pra ser feliz assim Tem dó de mim O que é que eu posso fazer? Vem! 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 Pensa lento, viagem E vai buscar meu bem querer Não dá pra ser feliz assim Tem dó de mim, o que é que eu posso fazer? Eu tô com saudade, é de tudo meu desejo Eu tô com saudade, é do beijo, é do mel Do teu olhar carinhoso Do teu abraço gostoso De passear no teu céu É tão difícil ficar sem você O teu amor é gostoso demais Eu chego e dá prazer Enquanto estou com você Estou nos braços da paz Vem, Caiana! Que fada eu sinto que eu venho Que fada me faz um xotó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero o amor Que acabe meu sofrer É um xotó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Mais um xotó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver É bomzinho demais É bomzinho demais, né gente? É bomzinho demais, né gente? Minha vida é um xotó pra mim Minha vida é nadar por este país Pra ver se um dia eu descanso feliz Guardando as recordações Guardando as recordações Das terras onde fazer Guardando pelo serrão E dos amigos que da legenda Chuva e sol Tureira e carvão Longe de casa Se o roteiro é mais uma estação Minha alegria no coração Aue, 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 aue Guardando as recordações E das terras onde fazer Guardando pelo serrões E dos amigos que da legenda E dos amigos que da legenda Mar e terra E terra e terra e verão Mostro alegria Mostro um sorriso Mas eu mesmo não É a saudade no coração Aue, 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 aue Aue, 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 aue Olha pro céu, meu amor Vê como ele está lindo Olha praquele barão multidor Que lá no céu vai ser Olha pro céu, meu amor Vê como ele está lindo Olha praquele barão multidor Que lá no céu vai ser lindo Pois uma noite E uma amareça E me desce o teu coração O céu estava assim em festa Porque era noite de São João Davi a balão em suar Chote, baião no salão E no terreiro no seu olhar Que incendiou meu coração E no terreiro no seu olhar Que incendiou meu coração Chora, sanfoto Chora, sanfoto E me desce o teu coração O céu estava assim em festa Que era noite de São João A guia balançoar, chote vai eu no salão E no terreiro o seu olhar, que incendiou meu coração E no terreiro o seu olhar, que incendiou meu coração E no terreiro o seu olhar, que incendiou meu coração E no terreiro o seu olhar, que incendiou meu coração Ali, aquela fogueira que vice-reinava, que nem deu a eterna noite Sempre a primeira festa do interior Ali, aquela fogueira que vice-reinava, que nem deu a eterna noite Sempre a primeira festa do interior Essa é do nosso primeiro CD Se chama boneca Em algum forro canto ela Já não se sabe se é boneco ou cinterela Meio descreta embaixo da luz amarela Era dela que eu queria só pra mim Em algum forro canto ela Já não se sabe se é boneco ou cinterela Meio descreta embaixo da luz amarela Era dela que eu queria só pra mim Eu só não sabia que não tinha de apaixonar E nem que o amor agitasse que não tinha Diz pra mim, diz pra mim Por que será que é tão difícil de te completar? Diz pra mim, diz pra mim Por que será que é tão difícil de te completar? Me diz, neném, me diz Se algum dia eu posso te fazer feliz Agora me diz, neném, me diz Se algum dia você me fará feliz Em algum forro canto ela Em algum forro canto ela Já não se sabe se é boneco ou cinterela Meio descreta embaixo da luz amarela Era dela que eu queria só pra mim Em algum forro canto ela Já não se sabe se é boneco ou cinterela Meio descreta embaixo da luz amarela Era dela que eu queria só pra mim Eu só não sabia que não tinha de apaixonar E nem que o amor agitasse que não tinha de apaixonar Diz pra mim, diz pra mim Por que será que é tão difícil de te completar? Diz pra mim, diz pra mim Por que será que é tão difícil de te completar? Me diz, neném, me diz Se algum dia eu posso te fazer feliz Agora me diz, neném, me diz Se algum dia você me fará feliz Diz pra mim, diz pra mim Por que será que é tão difícil de te completar? Diz pra mim, diz pra mim Por que será que é tão difícil de te completar? Me diz, neném, me diz Se algum dia eu posso te fazer feliz Agora me diz, neném, me diz Se algum dia você me fará feliz Em algum forro Especialmente, meu amigo Jangarada, lá vou eu Jangarada, lá vou eu Tomara, sua minha vela se perdeu Tomara, sua minha vela se perdeu Jangarada, lá vou eu Jangarada, lá vou eu No mar azul a minha vela se perdeu Tomara, sua minha vela se perdeu Mas se perdeu depois de triste De alegria No mar azul De euforia E a dor de repente Que transforma tanta gente Faz a gente ter um ente Provador É que tem lutas contra a dor E ninguém sai vencedor Eu vou vivendo meio calmamente Talvez um dia eu morra De repente De repente Eu vou olhando um trânsito Desconfiado Até um pouco atrapalhado Mas vivendo assim Jangarada, lá vou eu Jangarada, lá vou eu Jangarada, lá vou eu Jangarada, lá vou eu No mar azul a minha vela se perdeu No mar azul a minha vela se perdeu Jangarada, lá vou eu Jangarada, lá vou eu No mar azul a minha vela se perdeu No mar azul a minha vela se perdeu E quem gostou pode aplaudir Agora é aqui, né? Aquela pisada, né gente? Vamos com o que? Vamos lá pra cá Vamos lá pro lado Seu corpinho É nesse bode, bode É nesse bode O coração da gente Rala, até beijando E a gente não deseja passar Com você, meu bem Quem foi esse inteligente que metou o horror? Fez a morena levantar a cor Ele é um artista, trabalhou bem E a morena com o zelar E de quem tiver disposto pra ganhar o xing É xing, xing, xing Xing, xing, xing Xing, xing, xing Vou fazer tudo pra ganhar o xing Esse é a caneta Morena porrozeira do canvote suado Tô ficando arriado com você É nesse bode, bode, bode É nesse bode, bode, bode Ele se vai ver O coração da gente Chega lá, beija E a gente só deseja passar Bem com você, meu bem Do xing, xing, xing Você, meu bem Do xing, xing, xing Quem foi esse inteligente que metou o horror? Fez a morena levantar a cor Ele é um artista, trabalhou bem E a morena com o zelar E de quem tiver disposto pra ganhar o xing É xing, xing, xing Xing, xing, xing Xing, xing, xing Vou fazer tudo pra ganhar o xing Xing, xing, xing Xing, xing, xing Xing, xing, xing Vou fazer tudo pra ganhar o xing É no xing, xing Xing, xing, xing Xing, xing Vou fazer tudo pra ganhar o xing Xing, xing, xing Xing, xing, xing Xing, xing, xing Xing, xing, xing Vou fazer tudo pra ganhar o xing Se inscreva no canal 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 Eu te amo A semana Se inscreva no canal Se inscreva no canal